Continua sendo você. Eu vou. E sendo assim, ó, eu entendi isso, não gostei disso. Estou mais disponível para o jogo? Estou mais disponível para o jogo. Mas é bizarro quando eu ouço de alguém assim, ai, você tá muito fechando e passou tipo um dia e meio, porque metade do outro dia a gente gastou numa prova. É tipo, nada. 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 Não, vegana, vegana. Não, mas com mosquito que tá meio pequeno. Você me respeita. Tá gritando? Me respeita. Tá gritando? Tá gritando? Respeita. Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa porque tu é. Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha. Chora, bonequinha. Não, eu não vou. Mostra o seu desespero. Eu não falo do corpo de ninguém. Ah, vai tornar o seu tu. Não, não. Eu não falo do corpo de... O mal. Chora. O mal, o corpo só se destrói. Eu não sou um personagem. Eu sou elegante. Boa noite, Brasil. Boa noite, vá tomar no seu... Boa noite, Brasil. Caralho. O seu que tá frouxo. Vai falar do teu corpo na... Que pariu, caralho. Costurar essa remenda aí que perdeu as pregas todo dia naquele bar. Ó, você respeita, Fernanda. Respeita. Você tinha molhado em mole. Te amei. Mas é. Amiga. Mas é mole. É, na questão do corpo foi f***, Fernanda. Eu senti mal também. Eu sei. Quando é que houve um destempero? Houve. Houve um... Isso não se faz! Tu falou o quê das pregas que eu não entendi? Quando é que as pregas tá frouxa? Ah, houve um destempero. Houve um destempero. Calma! Quero causar, também protagonizar, agradar meus fãs, viralizar, ganha 3 milhões. Ó, psiu. Ó. Psiu, 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 psiu. Psiu, psiu. Mandando calar a boca. Isso é um cala a boca, gente. Mas o Davi não deixa. Socorri no ensino DVD. Achei que iria matar no rolê. E sempre aqui no jogo. Mas o Davi não deixa. Deus atingiu a que emoção. Nas telhas vindo, deve ter razão. Não sei viver aqui. Porque o Davi não deixa. Será que já tem um preferido? Eu acho que você deve ser, sabia? Você tá doida, Raquel. Você faz o que? Eu enxergo, você é engraçado. Mas eu sabia que eu enxergo isso na cê também. Eu acho que você é muito, querida. Talvez a mais, entende? Às vezes eu paro pra pensar. Eu falo assim, gente. O que que o povo que faz a seleção viu em mim pra eu estar aqui? Eu também. Primeiro, pode levantar, Tadeu. Vou até levantar. Primeiro, Lucas, eu sou assim, tá? Eu tenho esse brilho, essa alegria. Eu tô no Brig Brother. Eu cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Eu não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar. Eu sou assim. Gosto de cantar. Belo veio. Vem, Belo. Ludmila veio. Vem, eu brinco com Ludmila. E acabou. Você tá achando ruim? Tem um botão na sala. Lindão, gigante. Você aperta aquele botão e sai. Entendeu? Eu não tenho culpa. Se você é mais retraído, às vezes uma pessoa pode ser mais quieta, outra pode mais ou menos, a outra é mais expansiva. Eu sou isso. E eu não vou mudar por causa de ninguém. Eu cheguei até aqui pela minha história, pelo que eu sou. Eu sou emocionada. Eu sou muito alegre. Eu tenho uma alegria dentro de mim que eu não sei explicar. Mas é muito forte. Eu tô vivendo um sonho. Quantos brasileiros não queriam estar lá fora, não queriam estar aqui dentro. Poxa, vê o Belo aqui no quintal da casa. Não queriam ver a Ludmila. Agora eu vou me privar. Vou te dizer quem eu sou. Pra poder agradar o povo. O povo que lute, meu filho. Inclusive você, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, 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 ah Tua barba, você não fica linda. Obrigado, bebê. Hum? Obrigado, bebê. Eu tava com vontade de tirar a minha barba, mas aí ficou me arrepender. É, a Anny já quer conhecer outro cara, tira. Vamos testar pra ver se ela gosta mesmo de mim ou da minha barba. É, vamos ver se tem amor mesmo. Vamos ver se tem paixão mesmo. Vai nessa ideia dele não, pai. Eu vou tirar. Estamos ao vivo recebendo você aqui no nosso bate-papo, BBB. Tchau. Tchau. Tchau.